Bom pessoal, vamos fazer aqui um cabo de programação aqui para o rádio TR-135DX aí da Linco, né? Um cabo semelhante a esse aqui, né? É muito caro, tá? Esse cabo aí, em torno de R$ 160,00 aí, né? Então é bem facinho de fazer esse cabo, né? De baixo custo aí, né? Então adquirir aqui um cabo semelhante a esse aqui na Santa Efigênia por R$ 21,90, tá? Vem dessa forma aqui, tá? Como pode observar aqui, tem um fio vermelho que é o 5V, que não é utilizado O fio preto, né? Que é o GND, o branco que é o RXD e o verde que é o TXD, tá? Então eu estou aqui com o esquema aqui do rádio, né? Aqui é a entrada, né? A entrada de programação aqui do rádio aqui, através aqui do conector J504, tá? Então aqui é a entrada do RS-232 É, observamos aqui que tem quatro pinos, né? É só utilizado três pinos aqui, tá? Esse quarto pino não é utilizado, ok? Onde temos aqui o pino 1 aqui é o RX Pino 2 temos o terra, né? O GND O pino 3 é o TXD Então vamos utilizar esses três pinos, tá? Então temos aqui a pinagem aqui, né? Do conversor USB-TTL E o vermelho aqui não é utilizado, que é o 5V, tá? Não é utilizado Então aqui, ó Aqui temos aqui o conversor, aqui, né? O GND, né? Que é o fio preto Vamos conectar aqui no pino 2 aqui, né? Do rádio aqui, tá vendo? Aqui é o pino 2, aqui é o terra Então vamos ligar aí o GND no pino 2 Aqui no conversor Temos aqui o RXD, né? Que é a cor branca, tá? Vamos conectar aqui no pino 3 Que é no TXD, tá? Então conecta aqui a cor branca aqui No pino 3, aqui do TXD, ok? E o próximo pino aqui é a cor verde, né? Que é o TXD Vamos conectar no pino 1 O pino 1 aqui temos aqui o RX, tá? Então é sempre cruzado, né? Cross, ok? Então se de um lado é RX Do outro lado é o TX, tá? E assim por em diante Se é TX vai no RX, ok? Então é cruzado, né? RX com TX TX com RX, ok? Então vamos lá pra confecção desse cabo simples, ok? Bom pessoal, aqui eu tenho um conversor USB tipo A Pra RS232, né? TTL, tá? Então o fio vermelho é o VCC, né? 5 volts Temos aí o fio preto, tá? Que é o GND, é o terra Temos aqui o fio verde Que é o TXD E o fio branco que é o RX, tá? Então vou cortar Cortar aqui pra poder soldar aqui, tá? No conector DB9 Ok? Então vamos lá Se você não quiser perder esse cabo aqui Manter esse cabo original, né? Utilize esse adaptador aqui, né? Um fêmea E soldaria aqui, né? No conversor aqui Diretamente os fios aqui, tá? Preto com preto Branco com verde E verde no branco, tá? É cruzado, é cross, ok? Funcionaria aí da mesma forma, ok? É, voltando aqui o vídeo, né? Eu fiz a soldagem aqui do fio, né? Do conversor aqui com mini USB, tá? Então ficou dessa forma aqui, tá? É, preto com preto Verde com branco Branco com verde, tá? Sendo que o verde é TX E o branco é o RX Então aqui tá cruzado, ok? É cross, tá? Senão não vai funcionar O fio vermelho, que é o 5V Não é utilizado, ok? Então vou ligar no rádio Vamos fazer o teste, né? Ligar o computador Vamos ver se Se o cabo está funcionando, ok? Se funcionar vai aparecer aqui, né? A letra PC, ok? Que está conectado aí no computador, ok? Então é dessa forma que o cabo é vendido aí comercialmente, né? Vamos ver então no teste Bom, eu estou com o computador aqui, né? Já conectado aqui o conversor, né? USB, TTL E aqui o cabo, né? Que a gente confeccionou de forma improvisada aqui Somente para teste, tá? Aqui está o mini USB conectado no rádio, tá? Aí o cabo Tem aqui o rádio ligado, né? Então vamos ver lá, né? Se vai comunicar aí o computador com o rádio, tá? Se estiver tudo ok Aqui vai aparecer a palavra PC, né? E vamos ver se consegue conectar Então vamos ver se está conectando aqui a porta USB Vamos aqui na porta de comunicação Então ok E aqui ele já achou, né? Que está na com 3, ok? Então vamos dar um ok E vamos fazer uma leitura, né? Então vamos aqui em programa Vamos fazer a leitura, né? De tudo que está armazenado aqui, né? No rádio Vai preencher aqui, tá? Esses canais aqui, ok? Vai aparecer a palavra PC, então Então Vou clicar aqui em fazer leitura no rádio, tá? Vai perguntar aqui, ok? Se continuou ou não, tá? Então vou continuar, ok? Vou dar um ok Aí já comunicou, ó Está preenchendo lá Apareceu a palavra PC, né? Então Está ok, tá? Esse cabo está funcionando 100%, ok? Bom, aqui já Fez a leitura, né? E aqui eu ficava armazenado dentro do rádio, né? Aqui já apareceu a palavra ENG, ok? Então esse cabinho aqui De forma improvisada aqui Funcionando aí É muito bem aí, ok, pessoal? Então Cabinho bem simples de confeccionar, tá? Funcionando aí, ok? Esse aqui eu fiz uma demonstração aí De como ligar aí o cabo, né? Muito simples aí, ok? Então vou Vou utilizar aqui, né? Que está muito feio É, dessa forma aqui Se vocês quiserem passar uma fita isolante Aí um Um termo retrátil Aí também pode, né? Ou se encontrar aí um conector É, um conector USB Soldar aqui diretamente Aqui, né? No conector Não sei se vende, ok? É, aqui o É Está de forma improvisada Aí funcionando o cabo aí, né? Bem simples É que eu vou soldar aqui Um conector DB9, tá? É Para não ficar esse fio exposto, né? Mas aí Pode fazer da forma que vocês quiserem, né? Pode colocar aqui um Um plug, né? É Plug estéreo Macho e fêmea Aqui também Conectar também funciona, né? Dessa forma que é vendido aí no mercado, ok? Funcionando aqui Então eu vou É Soldar aqui o conector DB9 Aqui, ok? É aqui eu concluí a soldagem aqui Do conector DB9, né? Macho e fêmea, tá? E ficou dessa maneira aí, ok? Então temos aqui É o preto, né? O preto aqui Do lado aqui do rádio, tá? De programação Temos aqui o preto Que é o pino 5, tá? GND O pino 3 aqui Que é o verde E o pino 2 é o branco, tá? E do outro lado é Ao contrário, né? É cross, ok? É invertido aí, né? Cruzado Então tem aqui É aqui o lado do USB, né? Do conversor Temos aqui preto Que é o pino 5 O pino 3 é o branco E o pino 2 é o verde, né? Então aqui tá cruzado Aqui TX, RX, ok? Sendo que o verde É o TX O branco, RX E o preto É o GND, né? Que é o terra E aqui ele tá cruzado, né? Do outro lado é a mesma coisa aqui, né? Do outro lado do rádio, tá? Do mini USB Preto Que é o pino 5, tá? O 3 que é o verde E o 2 é o branco, tá? Então aqui, ó Branco com verde, né? E verde com branco Preto com preto, tá? É Dessa forma aí, né? Ficou aí Coloquei aqui um termo retrátil Aqui, né? E vou colocar a capinha E vamos fazer os testes aí Pra ver se Se ainda continua funcionando, ok? Voltamos já Continuando aqui o vídeo Eu abri o rádio aqui Da Linco, tá? Temos aqui o nosso Conversor USB Pra TTL RS232, tá? Aqui a emenda que eu fiz, né? E aqui o conector aqui, né? Mini USB, ok? Por dentro do rádio, tá? É É esse fio preto aqui, tá? Que vai conectado naquele Nesse plugue branco aqui, tá? Que é o J504, tá? Então É Vemos aqui, né? O fio branco, tá? Fio branco O fio preto E o fio vermelho aqui, tá? Do lado do preto, tá? Então são esses três cabos aí De programação, tá? Sendo que o branco aqui É RX O preto GND E o vermelho aqui É o TX, tá? Então somente esses três É Três Fio aí A serem utilizados aí Pra programação, tá? Esse outro fio mais grosso, né? O vermelho não é utilizado Somente esses três fios aí Ok, pessoal? Então abri somente aí Pra mostrar, tá? A conexão aqui É Da programação Poderia injetar esse cabo Diretamente aqui Nesse plugue aqui, né? Basta sacar aqui o plugue E conectar aqui, tá? É Respeitando lá A pinagem, tá? TX com RX RX com TX aí, tá? Senão não vai funcionar A programação, ok? Bom Vou fechar o rádio aqui E vamos lá Para o computador agora Bom Aqui continuando Aqui o vídeo, né? Temos aqui O cabo de programação Conectado no rádio, né? Aqui está A emenda Através de conectores DB9, tá? E aqui o Conversor USB, né? Conectado aqui No computador, tá? Então uma Vou mostrar aqui, tá? Esse Esse drive aqui Infelizmente aí, tá? Esse conversor USB, né? TTL aqui É Não funciona no Windows aí É 8 Windows 10 Não funciona, tá? Aparece essa Mensagem, né? Isso aqui é o PL2303, tá? Tá vendo? Não Não reconheceu, né? A USB Por quê? Porque o drive aqui É muito recente aqui, tá? O drive instalado aqui Do dia 30 Do série 2019, ok? Então Para esse Conversor funcionar Teria que ser aí Um drive aí Mais antigo, tá? Então Eu tenho instalado aqui, né? Um drive mais antigo Aqui De 2009 2011 Ok? Vamos Vou Entrar aqui Em Atualizar o drive E achar aí Um drive mais antigo, né? Abaixo de 2019 Ok? Vou cortar um pouco aqui Então Eu fiz uma busca aí De drives antigo, tá? Eu tenho todos esses drives Instalados aqui, né? Tem aqui de 2010 2008 2009 2011, tá? Então tem que ser um drive Antigo aí, né? Não funciona, ok? Infelizmente aí O chip é uma cópia, né? É chinesa Então não é original Talvez Aí não reconheça aí O drive mais recente, tá? Então vamos Selecionar aqui, né? O drive aqui de 2011 Aí, né? Pra ver se funciona aqui Ok? É a versão 3.4.25.218 Ok? Vamos selecionar E vamos ver se essa mensagem aqui Desaparece, né? E reconheça o drive, ok? Aqui eu atualizei o drive, tá? Então eu instalei esse drive aqui, ó É 7 de 10 de 2011 Aí É o 3.4.25.18, tá? É, pode ver que aquela mensagem Já desapareceu E apareceu aqui Com 3, tá? Então já reconheceu o drive, né? Então Tem que procurar aí na internet Aí um drive mais antigo, tá? Os mais recentes Não funciona aí no Windows, né? No meu caso aqui é o Windows 8, tá? Então teria que ser um drive mais antigo aí, ok? Senão não vai funcionar, ok? Então vamos lá pro programa de programação aí Do Do Rádio Alímpico aqui Bom, voltei aqui com o vídeo, né? Já iniciei o computador aqui, tá? Carreguei o programa aqui De gravação aqui do rádio, tá? Tô aqui no canal 40, né? Então aqui, ó Depois do 40 não tem nada programado, tá? Então Vou fazer aí uma programação Programando o canal 41 e 42, tá? Pra ver se Funciona aí, ok? Então vamos fazer uma leitura, né? De tudo que tá armazenado aqui, tá? Vamos aí Fazer a leitura, né? Então estamos aqui na banda Banda aí, né? 27 MHz, tá? Então vamos lá em O programa lá em setup E ver se achou a conta Então a conta lá Comprei, né? Então ok Vamos aqui em programas, tá? Vamos fazer uma Leitura, né? Aqui apareceu uma mensagem Se você quer continuar, tá? Fazendo a leitura, né? Então Então ok E aqui está a barra, né? Carregando aí A porcentagem Aqui apareceu a palavra PC, né? Tá conectado E aqui já acabou aí de Completar a leitura, né? Então aqui tá tudo preenchido, né? Vamos lá na banda Banda E Então na banda E Temos lá a frequência dos 27, né? Começa lá em 27 415, ok? Vamos aqui até o final, ó Aqui Então a leitura, né? Tá funcionando 100% aqui Então o canal É como eu mostrei inicialmente aí no vídeo O canal 41, 42 Não está programado, né? Temos aqui Até 60 canais aí por banda, né? E você pode armazenar, ok? Aqui tá o canal 60, né? Então aqui a banda aí não está Só tem 40 canais aí programados Então vamos colocar aqui Uma frequência dos 10 metros, né? Vamos colocar 28.500, né? Então ok aqui Então aqui eu tenho aqui A frequência de 28.500, né? Observe aqui que temos aqui RX e TX, né? Transmissão e recepção É a mesma frequência, né? Então aqui eu posso programar aqui Frequências diferentes Fazendo o splitter, né? No caso se você quiser Operar uma repetidura nos 10 metros Aí é só fazer a transmissão e recepção Diferente, né? Frequência diferente Para a transmissão e recepção aí, né? Vamos fazer um exemplo Eu não lembro mais Aí o offset, né? A frequência aí de Dos 10 metros Das repetidoras Acho que Tá lá em 29.600, né? Vamos colocar 29.600 aqui É só mudando aqui Vamos colocar menos 100 aqui Vamos colocar a transmissão aqui 29.500, hein? Eu não lembro aí o offset Na verdade, ok? Aqui é somente para exemplo aqui É como você pode programar aí Transmissão e recepção Em frequência diferente Então aqui, ó Recepção 29.600 E transmissão 29.500 Menos 100, tá? E na banda aí, né? Vamos programar aí Canal 41, 42 Que não estava programado, né? Vamos lá Fazer a gravação, então, ok? A leitura eu sei que funciona 100% Vamos ver se A gravação funciona, tá? Então aqui é Vamos em programa, né? Escrever para o rádio Não vai aparecer uma mensagem Se continua, né? Eu dou um ok, tá? E aqui já está gravando, tá? Aqui é porcentagem Apareceu aqui o PC, né? De conexão Aqui está gravando aqui, tá? Está gravando aqui Terminou Completado, né? Já completou a gravação aí Vamos ver lá Se o canal 40 41, 42 Está programado aqui, tá? Então Vamos Iniciar aqui o rádio, né? Vamos desligar E ligar novamente, tá? Então aqui já reiniciei o rádio, né? Vamos ver aqui o canal 41 Se está lá Em 28,500, tá? Vamos Lá para o canal 41, aí tá Banda dos 10, tá? Esse canal não existia Programei Coloquei 29 28,500 Desculpa aí 28,500, né? Transmissão e recepção Na mesma frequência Aqui eu estou sem o microfone Aí, né? Bom, 42 Vai para 29,600, né? Bom, aí está O canal 42, né? 29,600, aí Deixa eu ver se eu consigo Conectar aí o microfone Se eu achar aqui Nessa bagunça aqui Bom, aqui eu achei o microfone Uma mão só Não sei se eu vou conseguir Encaixar aqui, tá? Vamos ver aqui Está um pouco difícil aqui A conexão Aqui eu consegui conectar aqui, né? Está lá na carga fantasma Vamos dar um TX aqui Para ver se A transmissão vai lá em Vamos colocar em frequência modulada Aqui, mudar para FM, né? Está sem antena Está em FM lá Vamos supor que estamos lá no repetidor, né? Vamos dar um TX aqui Vamos ver se vai para 29,500 A transmissão splitter, né? Aí está, né? Transmissão 29,600 TX Soltei Recepção 29,600 Transmissão 29,500 Então Foi programada aí Com sucesso aí O nosso cabo aqui Caseiro, né? De baixo custo Funcionando aí Muito bem aqui Na programação aí Do rádio Alenco, tá? É o modelo aqui É o DR-135DX aí Mas existem rádios similares aí Que pode utilizar aí, né? Tem vários rádios parecidos, né? Com esse aqui E pode utilizar esse cabo aí De baixo custo, né? Paguei 29, aliás 21,90, né? O cabo aí E bem baratinho aí De confeccionar aí Ok, pessoal? É No eBay, né? No mercado aí Está custando em torno aí De 160 reais Mais a taxa de entrega, tá? Tem aqui a nota fiscal Aqui, tá? Ó Aqui está lá O segundo item lá É conversor, né? USB para TTL RS-232, né? R$ 21,90 aí, ok? Então, bem baratinho aí Baixo custo aí, né? É Vale a pena aí Vocês confeccionarem aí O seu próprio cabo, ok, pessoal? Bom, é isso daí É Espero que tenham gostado E até uma próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau Um grande abraço 73